E qual que é a missão deles na Terra? Eu coloquei aqui os pleiadianos porque eles estão mais em contato com a gente e eles são aqueles que têm uma preocupação maior conosco, porque eles são uma civilização que estão muito semelhantes a nós, só que estão um pouco mais evoluídos do que a gente. Qual é a missão dos nossos amigos que estão vindo aqui? Encarnar nos corpos aqui. Eles vêm implantar essa base do mundo de regeneração. Vão nos ensinar o que é isso, o que é o mundo de regeneração. Eles vão dizer, olha, a base do mundo é essa aqui. Vou mostrar para a gente o que é. Sigam esse exemplo. Com um forte impacto no panorama ético e moral. Temos que mudar a ética e a moral. E já devíamos ter começado a fazer isso. Para a gente conseguir melhorar, evoluir. Eles vêm aqui para promover o bem e para suplantar o mal. Ou seja, vai acabar com o mal? Não, mas eles vão dar uma freada no mal. A perversidade não cabe mais aqui. A perversidade, aquela coisa dos assassinos em série, homem-bomba e essa coisa toda, isso aí vai ser erradicado do planeta. A maldade ainda vai continuar porque a gente precisa, a gente não consegue se livrar totalmente. Um pouquinho de inveja, uma raivazinha, uma vingançazinha ali, outra ali, assim, mas a gente vai conseguir passar. Eles estão aqui, principalmente os pleiadianos, com uma missão muito específica também. Nós somos um dos pouquíssimos planetas da nossa galáxia que não pertencemos à confederação. Existe uma confederação intergaláctica. Dos dirigentes de vários planetas se reúnem para o bem da nossa galáxia. Uns ajudando os outros naquilo que eles precisam. E nós não fazemos parte ainda. Porque somos primitivos. Porque se a gente fosse para lá, a gente ia com armas, ia querer matar alguns, tomar o poder à força, porque nós somos assim. Mas nós vamos deixar de ser assim. Então, uma das coisas que vai acontecer a partir de agora, que já está acontecendo, nós já estamos sendo convidados a participar da Confederação Galáxica da Luz. que são vários planetas habitados que trabalham pelo progresso da nossa Via Láxia. Pelo menos desse braço de Órion, que é onde nós estamos na nossa Via Láxia, que nós conseguimos enxergar. E assim, esses pleiadianos, eles têm uma preferência aqui na Terra. Atualmente, eles estão nascendo em todos os lugares. Inclusive aqui na Terra. Inclusive aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil. Mas durante algumas centenas e milhares de anos, eles criaram comunidades aqui na Terra. E que nós sabemos quais são. Só que nunca nos demos conta, né? O lugar preferido deles são os países nórdicos. Sabe a parte da Europa, que eu estava falando no começo, que fica no noroeste da Europa? Eles preferem aquela região por quê? Porque o planeta deles, os pleiadianos, eles tinham um planeta semelhante ao planeta Terra. Só que fizeram, cometeram os mesmos erros que a gente está cometendo aqui, eles cometeram lá. Eles destruíram o planeta. O planeta não tinha mais condições de vida. E aí toda a população teve que passar por um outro, por um segundo planeta. E esse segundo planeta é mais afastado do sol deles, né? Da estrela deles. E é mais frio. E eles tiveram que se adaptar ao frio. Então eles gostam de regiões frias, de preferência congelando, né? Eu detesto. Eu não quero ir para lá, não. Qualquer coisinha eu estou morrendo de frio, né? Mas, se você pensar bem, como é que são os povos que vivem lá na Islândia, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, eles são mais adiantados ou mais atrasados do que o resto do planeta? Gente, não tem fome. Tem igualdade social. Os hospitais atendem todas as pessoas. Não depende de sexo, raça, cor, nada. Tem igualdade. A diferença entre o pobre e o rico é de 20%. O diretor de uma fábrica ganha 20% mais do que a pessoa que está trabalhando no chão da fábrica. Lá eles têm igualdade. Fraternidade. Lá, nesses países, as coisas realmente funcionam. A gente sabe disso, né? Então, eles estão ali para quê? Para nos servir de exemplo. Sigam esse exemplo. Olha lá, gente. Tem um modelo para vocês seguirem. O Brasil precisa disso, né? O Brasil está precisando muito disso daqui. Então, mas eles estão nascendo em outras regiões do nosso globo também. Tudo isso para quê? Para melhorar o nosso DNA, para trabalhar, para que nós consigamos fazer evoluir mais rapidamente, né? Existe um outro grupo que também está vindo para cá, só que já estão vindo fisicamente mesmo. Eles pegam suas naves e vêm para cá. Por quê? Eles precisam manipular o nosso DNA. São irmãos nossos de outras dimensões que estão fazendo as experiências genéticas conosco. O que eles fazem? Pegam um embrião do ser humano, pegam um óvulo do ser humano, misturam com um gen da raça deles, faz uma faz ali uma experiência, que eu não sei exatamente como funciona, mas faz essa fecundação, depois que acontece a fecundação, devolve o óvulo fecundado para a mulher e a mulher dá a luz a um híbrido, a um ser humano mais evoluído, que vai ter a mistura dos dois DNAs. O DNA humano e esse DNA, que seria de uma outra raça, de outra dimensão, muito mais melhorado. É uma coisa que está acontecendo já, já acontece há bastante tempo e vai acontecer com muito mais frequência. Mas não se preocupem não, tá gente? Ah, será que eles vão vir assim me sequestrar, vão estuprar? Não. As pessoas que estão participando dessas experiências, elas participam por livre e espontânea vontade. Não existe nenhuma violência, porque a Confederação das Galáxias administra tudo isso e não permitiria que nada de ruim acontecesse. Existem regras e essas regras precisam ser respeitadas. Quem quer pode se inscrever. Como é que se inscreve? Não faço ideia. Mas deve ser mentalmente, telepaticamente, né?